Manhã da Renascença, 7h18, eu sei que faltam poucos dias, não tem tempo para deixar o carro na oficina e quer ir de miniférias de carnaval, mas então, e se a oficina viesse até si? É exatamente isso que faz a oficina móvel da Noralto, vai até si. O Renato Duarte, nós já temos falado nisto aqui, desafiou-me a entregar o meu carro nas mãos dos profissionais da oficina móvel da Noralto para um check-up, disse-me maravilhas do serviço, a primeira coisa que o Renato me disse foi que o preço e a qualidade são os mesmos de um centro Noralto e como é um despachado, imagina, às 7h18 da manhã já chamou a oficina móvel da Noralto, está no parque de estacionamento. Não, Carla Rocha, diz-me quem é o colega mais querido que tu já tiveste alguma vez na tua vida, esquece todos os outros. Ok, está bem, és tu Renato. Sou eu, sou eu Carla Rocha, porque tu estás a fazer, imagina, eu além de ter chamado exatamente a oficina móvel da Noralto, não é, já estão aqui à minha frente, vou tratar, assegurar que fica tudo em condições com o teu carro para tu ir de férias. Tu vais de férias, eu fico a fazer o programa no teu lugar, portanto eu não sei o que é que tu queres mais. É incrível, eu tenho de compensar de alguma maneira. Já fui buscar os teus filhos a casa para os levar à escola, eu não sei, tu estás-me a te ver o mundo, Carla Rocha, mas de facto, como tu dizias e muito bem, eu já experimentei aqui o serviço da oficina móvel da Noralto, fiquei altamente satisfeito porque é muito cómodo, tu quando acabares o teu programa, o teu carro vai estar impecável aqui à tua espera e tu não andaste por nada. É isso, é espetacular. É verdade, é verdade, Carla, bom dia. Luís Vieira, bom dia. É o responsável da oficina móvel da Noralto que me vai explicar que carrinha é esta, que parecia uma carrinha normal quando ela aqui chegou, eu ouvi-a-a chegar, e agora de repente abriram as portas e está uma Noralto aqui montada na Quinta do Bom Pastor. Está uma Noralto montada dentro desta carrinha, uma Noralto de uma oficina móvel, conforme o nome indica, com uma panóplia de ferramentas e instrumentos e equipamentos necessários para as manutenções, revisões, pneus. É uma autêntica panóplia, como dizem muito bem, eu sou literalmente um boi a olhar para um palácio, porque eu não percebo nada disso. Podemos entrar, um burro, um burro, assim é que é, a olhar para um palácio. Podemos entrar dentro da, o que é que me estás a chamar, Carla Rocha? Sim, esta é então a oficina móvel, nós estamos a entrar, não é? Ela é muito espaçosa, tem mais espaço do que aparenta ter, vista de fora. E o que é que nós temos aqui? Que aparelho, por exemplo, aqui é este? Este aparelho é um aparelho de ar-condicionado, ou seja, portanto, quando chegou o verão, e não só, mas principalmente na altura de pré-verão, é feita, portanto, a reciclagem do ar-condicionado. Sim. E então, portanto, este aparelho tem essa especificidade própria, portanto, fazer a reciclagem do gás de ar-condicionado. Ah, sim. Estava-me a explicar um bocadinho, Luís, aquele outro aparelho que está ali à frente, que me parece altamente sofisticado, diz ali Space e tudo, aquilo parece um maravio espacial. É um robô, em que serve para desmontar e montar, portanto, as rodas, portanto, deslocar o pneu da jante, onde faz essa, o principal conceito é a desmontagem do pneu, da roda. Ao lado, temos a máquina de calibragem da roda em si. Depois, aqui, a grande novidade neste conceito novo e inovador, é o alinhamento, que são aqui os sensores que estão ali assim atrás, onde conseguimos fazer num local ao domicílio, e portanto... O alinhamento da direção, não é? A direção, exatamente. Isso é extraordinário. Portanto, possas... Sim, diz. Para aquelas pessoas, como eu, que às vezes estacionam um bocadinho em cima do passeio, não é? Às vezes. Por exemplo, por exemplo. Às vezes, muito raramente. Não, já percebemos que esta oficina móvel te será muito útil na tua vida, Carla Rocha, para o teu futuro. Na minha toda a gente. Luís, exato. Esta carrinha está equipada e está preparada para fazer, por exemplo, a tal revisão oficial da marca, como na marca, como vocês dizem que fazem. Exatamente. Portanto, nós temos vários serviços, como digo, fazemos as revisões de acordo com o plano da marca, de manutenção, fazemos, portanto, o ar-condicionado, portanto, a parte de pneus, um furo, desmontagem e montagem de alinhamento, também o sistema de travagem e hoje, pronto, de acordo com o pedido... Com as necessidades ali da nossa Carla Rocha. O melhor de tudo é que é tudo sem termos de nos incomodar, não é? Nós ligamos para o tal 707-10-10-44, a oficina vem, nós até podemos estar a fazer, por exemplo, um programa de rádio ao mesmo tempo e vocês tratam de tudo. Exatamente. É esse o principal objetivo, poupar tempo ao cliente. Olha, mas Carla, não sei se sabes, eu ouvi dizer que estes senhores trouxeram aqui um macaco também para eu próprio vestir e mexer aqui e meter as mãozinhas no teu carro. Eu que percebo zero de mecânica, portanto, eu acho que vai ser uma desgraça. Acho que já não vais te ver, não estou brincando. Vou vestir, já te mostro. Olha o carro, é muito útil se está a pensar em ir com a família numas mini férias de carnaval, fixe, a oficina móvel Noralto vai até si. Pode ir abrindo o capô porque já a seguir, na manhã da Renascença, a oficina móvel da Noralto vai até si para trocar esses pneus tão carecas quanto o Luizão. Já lá vamos, Bruno Mars.